Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Olá meu irmão, minha irmã. Hoje dia 2 de novembro, celebramos a comemoração de todos os fiéis difuntos. Em vez de propor-nos hoje a veneração de um santo, a igreja nos convida a comemorar, pelo nosso sufrágio, as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis difuntos foi instituída nesse dia a fim de socorrer, por boas obras gerais, os que não se beneficiam de preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se a uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O abade São Odilo, superior do mosteiro de Cluny, na França, deu ordem para que em todos os conventos filiados a esta ordem, se celebrasse um ofício pelos difuntos na tarde do dia 1º de novembro. Esta comemoração foi adotada pela autoridade da igreja, de tal modo que aos poucos se tornou universal a dedicação de todos, de 2 de novembro, à memória dos irmãos já falecidos. Irmãos, nos diz São Paulo Apóstolo, Não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficar destristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. 1 Tessalonicenses 4, 13, 14 Essa exortação de São Paulo é dirigida também a cada um de nós. O dia dos finados não é dia de tristeza nem de lamúrias, como é para aqueles que não têm fé, mas é um dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos finados não estar interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração de sufrágio. A doutrina relativa aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. A fé nos ensina que existe um lugar de purificação pelas almas depois da morte, pois toda criatura que morre carrega faltas, misérias, dívidas espirituais por pecados cometidos, mesmo morrendo reconciliada com Deus. Estas faltas o impedem de entrar diretamente no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita, da luz e felicidade. Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação que a tradição da igreja chama de purgatório. Quanto a isso, o Catecismo da Igreja Católica afirma O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna, do pecado. Por outro lado, todo pecado mesmo venial traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Estas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma convecção precedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecado. De modo que nenhuma pena subsista. Catecismo da Igreja Católica 1472 Pela solidariedade espiritual que existe entre os batizados por força de nossa inserção no corpo místico de Cristo, temos condições de oferecer preces, sacrifícios, ensufragios das almas do purgatório, que ficam assim beneficiadas em suas penas. Essa doutrina já era conhecida no Antigo Testamento. De fato, lemos no 2º Livro do Macabeus que depois de uma batalha do povo judeu contra os inimigos, Judas Macabeu mandou recolher ofertas a serem enviadas ao Templo de Jerusalém solicitando orações e sacrifícios em sufrágios dos soldados tombados na guerra. Pois ele concluiu, é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. 2º Livro de Macabeus 14, 45 Também Jesus Cristo fez alusão aos pecados que não são perdoados nem nesta terra, nem na outra vida. Orações de sufragio em favor das almas dos mortos sempre foram praticadas nas igrejas desde os primeiros séculos. Nas catacumbas romanas, onde se sepultavam os cristãos, há inúmeras inscrições alusivas a preces que os defuntos solicitam dos irmãos na fé. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ao falecer perto de Roma, enquanto viajava para a África, assim falava aos dois filhos que a acompanhavam. Põe de meu corpo qualquer lugar e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que no altar de Deus vos lembre de mim onde quer que estiveres. As almas dos nossos falecidos parecem dizer com o patriarca Jó, compadecei-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão do meu Senhor me tocou. Santo e salutar é o pensamento de orar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Hoje também a igreja concede indulgência plenária para oferecermos pelas almas, pelos falecidos. No dia de finados, aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos, diariamente no dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do sumo pontífice. Nos restantes dias do ano, indulgência parcial. Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar. Um Pai Nosso e creio, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção do sumo pontífice, que pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, qualquer outra oração conforme inspirar a piedade e devoção. O Diretório Litúrgico da CNBB, página 462. Então, meus irmãos, as almas que estão se purificando no purgatório, essa é a nossa fé, não dependem mais delas. Depende do tempo de expiação dos seus pecados e depende da oração dos fiéis que peregrinam na terra. Essa festa também fala da comunhão dos santos, dos santos que já estão no céu e são proclamados assim santos, dos santos que estão a caminho no purgatório e nós aqui na terra, a comunhão dos santos. Por isso, a igreja também, toda a santa missa, tem um pequeno trecho na oração eucarística que reza pelos mortos. É uma prática salutar, salvadora. Vários santos da nossa igreja têm experiências, São Padre Pio, Santa Faustina, até um filme que está se estreando agora, dia 24 e 25, passando no Cinemark, nas nossas capitais, sobre o purgatório, segundo a doutrina da igreja e segundo as revelações que Santa Faustina e São Padre Pio receberam. Por isso, tenhamos amor e elas são gratas a nós. Você já pensou se a nossa oração, um sacrifício, uma mortificação em estado de graça, oferecendo por uma alma, pelas almas do purgatório, nós nos encontrarmos no céu. Quanta gratidão desta alma a nos encontrar. Então, rezemos pelos falecidos. A nossa vida não termina na morte, pelo contrário, oração pelos defuntos. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos pelas almas do purgatório que chamastes desse mundo. Dá-lhe a felicidade, a luz e a paz que eles, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco, oferecendo pelas almas. Dá-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Amém. Amém.